Música Pai tu és bom e tua graça e amor são pra sempre Pai tu és bom e tua graça e amor são pra sempre Portos de todas as línguas, Senhor, todos virão ontem ao teu trono Louvarão a ti, aleluia, aleluia Louvarão a ti, por tudo que és Louvarão a ti, aleluia, aleluia Louvarão a ti, por tudo que és Pai tu és bom e tua graça e amor são pra sempre Pai tu és bom e tua graça e amor são pra sempre Portos de todas as línguas, Senhor, todos virão ontem ao teu trono Louvarão a ti, aleluia, aleluia Louvarão a ti, aleluia, aleluia Louvarão a ti, aleluia, aleluia Louvarão a ti, por tudo que és Pois só tu és bom Sim, tu és, sim, tu és, sim, tu és Tão bom, tão bom Sim, tu és, sim, tu és, sim, tu és Só tu és bom Sempre, sempre Só tu és bom Sempre, sempre Só tu és bom Pai tu és bom e tua graça e amor são pra sempre Pai tu és bom e tua graça e amor são pra sempre Pai tu és bom e tua graça e amor são pra sempre Portos de todas as línguas, Senhor, todos virão ontem ao teu trono Louvarão a ti, aleluia, aleluia Louvarão a ti, por tudo que és Louvarão a ti, aleluia, aleluia Louvarão a ti, por tudo que és Louvarão a ti, aleluia, aleluia Louvarão a ti, aleluia, aleluia Louvarão a ti, por tudo que és Louvarão a ti, aleluia, aleluia Louvarão a ti, por tudo que és Só tu és bom